Um balaço na nuca é a chave pra vencer o mal. Chocante, né? E esse é o ponto. Persona 3 é um arregaço de jogo, e o seu remake, Persona 3 Reload, é tão impactante quanto. Mas por que esse jogo foi tão revolucionário na época em que foi lançado, e ainda hoje, com sua nova versão, não deixa de ser uma experiência memorável e um dos melhores jogos do ano? Vamos listar aqui 7 características especiais que tornam esses jogos tão únicos. Bora descobrir o que faz o Persona ser especial, tentando evitar aqui o máximo de spoilers. Bora? Característica número 1. Contemporâneo. Em um universo onde a maioria dos RPGs se passavam em mundos medievais ou super tecnológicos, sempre fortemente voltados pra fantasia, Persona 3 te coloca no cotidiano de um jovem do ensino médio, que tem que ir pra escola, jogar videogame com os amigos, atender celular, assistir TV, estudar pra prova, pegar metrô e assim por diante. Por exemplo, os NPCs daqui não estão falando de lendas, reinos antigos ou tramas políticas. E se eles estão se queixando do emprego, comentando o noticiário ou conversando sobre as promoções semanais da farmácia. Segunda característica. Estética. O jogo tem uma ambiência urbana muito cativante. Por exemplo, as músicas. Elas são hipnotizantes. É muito fora da curva. Uma mistura de jazz com pop e hip hop, linhas de baixo lindas, somado com pianos enigmáticos e com vocais, tanto femininos quanto masculinos. Além disso, a UI e os menus do jogo são um espetáculo de design, o que dá uma vibe muito moderna e descolada pro jogo. Vários elementos do jogo, da interface e os cenários, dão um ar bastante arrojado pro título, gerando uma estética inconfundível. Você ouve um pouquinho da música, vê alguns frames do jogo e já sabe. Isso é Persona. Terceira característica. Disruptivo. Ainda hoje é um choque pras pessoas quando descobrem que pra evocar os seus poderes no jogo, os personagens precisam dar um tirambaço na sua própria cabeça. Claro que é um instrumento mágico, não é uma arma de verdade, mas o impacto que isso causa à primeira vista é absurdo. E mesmo depois de se acostumar com a cena, não dá pra deixar de admitir o quão heavy metal é a atitude e a pose dos heróis. O design das criaturas, aqui chamadas de sombras, também são uma loucura, com uma vibe teatral francesa aliada a detalhes que fazem alusão a religiões e miticismo, além de pinceladas de elementos grotescos e até lascivos. Os desenvolvedores criaram uma espécie de maldade sofisticada, que tende a incomodar. Não pela sua agressividade, que é o padrão das criaturas de RPGs, mas sim pela sua ambiguidade perturbadora. É como se as sombras fossem bonitas e feias ao mesmo tempo. E isso é genial. Quarta característica. Envolvente. Seguindo o calendário do jogo, no período da manhã é o momento de ir pra escola, fazer diversas atividades, desde pegar no cineminha, ou fazer um trampo de meio período na cafeteria, até sair com amigos. E nessa parte de amizade, o jogo vai longe. Alimentar vínculos sociais deixa seus poderes mais fortes, trazendo vantagens no gameplay. E muitas dessas pessoas as quais você escolhe alimentar amizade, guardam histórias tensas, podendo envolver abuso, trauma, bullying, medo, compulsão, que vai exigir que você tenha jogo de cintura pra tentar ajudar seus amigos a superarem os seus próprios abismos interiores. Quinta característica. Colecionismo. Durante a noite, podemos entrar na dungeon do jogo, a bizarra Tartarus. Uma torre enorme que sobe até sumir de vista. Uma construção que só surge durante a hora sombria. Tipo uma hora extra que acontece durante a meia-noite. Que apenas alguns podem presenciar, enquanto o resto do mundo fica lá, inconsciente dentro de caixões bizarros, esperando a hora passar. Lá na masmorra do jogo, é onde vamos usar nossas personas. As entidades que dão nome ao jogo, e que dá pra resumir de grosso modo, tá? Como se fossem pokémons, de temática bem mais adulta, é claro. Cada uma dessas criaturas interiores levam fraquezas e qualidades elementais. E um set de skills pra ir liberando. Mas aqui, de vez evoluir as personas para outras formas, como no pokémon, ou mesmo as digievoluções do Digimon, nós aqui alcançamos criaturas mais poderosas através da fusão entre elas. Nos levando para aquele irresistível sentimento de colecionismo, que é tão satisfatório. Aqui, são 173 personas para treinar e colecionar, deixando qualquer platinador engajado. Sexta característica, satisfação. Hum, o sistema de batalha é em turnos. Tipo o JRPG clássico mesmo, como já citado o pokémon. Mas, com adições que fazem tudo ficar mais viciante. Primeiro, que toda batalha, com exceção dos chefes, se você tiver um pouco de jeitinho, dá pra iniciar tendo vantagem ao atacar uma sombra pelas costas. Também existe um sistema de ponto fraco, que é extremamente importante, pois uma vez que você acerta a fraqueza de um inimigo, esse alguém cai e dá um turno extra, permitindo derrubar todos os inimigos em sequência e assim causando um devastador ataque em grupo que derrete a maioria dos inimigos. A dificuldade, então, fica mais em descobrir tais pontos fracos, assim como administrar sua mana, evitar que suas fraquezas sejam expostas, pois você também toma, hein? O que pode levar você a perder uma partida, mesmo contra inimigos assim meio fraquinhos, assim medianos, viu? Se faltar atenção, tu roda. E ainda tem os casos onde precisa usar muita criatividade pra pegar alguns inimigos específicos que simplesmente não têm fraqueza ou que ficam mudando as suas fraquezas ao desenrolar do combate, tornando a batalha bem mais complicada. E, cara, o conselho que eu dou pra quem já tem um ou dois RPGs de turnos no currículo é Jogue na dificuldade implacável. Se ficar pesado, depois você muda, não tem problema, você só não consegue voltar pro implacável depois. Mas é muito mais legal deixar o jogo usar o melhor que ele tem pra tentar te derrubar. Eu tô me divertindo mais com o implacável, e se tivesse dificuldade maior ainda, talvez eu até preferiria. E sétima característica, anime. Pois é, né? Esse é o ponto que mais me incomoda. Não, e não é porque eu não gosto de anime, não. Muito pelo contrário, eu gosto bastante de animes. Mas é bizarro pensar que no Brasil a gente tem tanta gente viciada em animes, mas que não dá chance pro Persona 3 Reload. Escreve o que eu vou te falar. Este jogo pode ser o seu melhor anime da temporada. Por mais que seja um jogo, durante o dia, nas questões de amizade, tu tem um clássico slice of life, tipo de anime sobre drama e cotidiano, onde vai explorar uma meríade de personagens ricos e um certo grau de ver os semelhanças. Em contrapartida, durante a noite, a trama vai pra uma vibe um pouco mais de aventura e mistério, e o estilo shonen, com pitadas de seinen, talvez. Tudo isso regado com ocasionais piadas, tão característicos da maioria das animações japonesas. Esta versão, vinda em português, pode ser uma ótima oportunidade pra qualquer otaku viver uma história intensa, onde suas escolhas eventualmente mudarão o caminho das situações vividas. E assim encerro a minha missão, explicando os motivos pelos quais eu acho que torna o Persona 3 Reload tão especial. Lembrando que muitas das características aqui citadas, também se aplicam a outros jogos da série Persona, assim como a série de onde Persona derivou, Shin Megami Tensei. E embora esse seja um universo riquíssimo, acredito que Persona 3 seja a melhor porta de entrada para ele. A maioria das cenas que vocês viram a decorrer deste vídeo, foram cenas do Persona 3 Reload, o remake do game, rodando no meu computador. Essa cópia eu recebi para fazer divulgação do jogo, e vou deixar o link para o site do game na descrição do vídeo, para que você possa encontrar o título na sua loja de preferência. Estou fazendo lives semanalmente, de Persona 3 Reload, toda segunda e terça-feira aqui no canal, a partir das 20 horas. Todas essas lives estão salvas, e em uma playlist, que eu vou deixar também na descrição do vídeo, e num comentário fixado. Deixar um like, um compartilhamento, ou um comentário, ajuda a valorizar esse trabalho, que não foi dos mais simples. E que esse vídeo ajude as pessoas a entender mais deste universo. Eu sou o Lucan Peixe, e espero que vocês tenham curtido o vídeo. Um forte abraço a todos, e fui! Valeu!